Adolescência Do violão Amenizavam Nossas noites De solidão Aí lembrei De uma canção Que entoava Quando cantava Para a primeira Namorada Melodias simples Como flores De um jardim Para a menina Eu cantava Assim Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém A nostalgia Tomou conta Do meu ser E da menina Nem o nome Eu sei dizer Pois a vida Vai apagando Os traços na tela Na minha mente Vi vagamente O sorriso dela Aí lembrei De uma canção Que eu entoava Quando cantava Para a primeira Namorada Melodias simples Melodias simples E da menina Não tem ninguém Mas foi muito mágico Reviver Essas imagens Como em um filme Ou uma linda Paisagem Em preto e branco Em preto e branco Ou imagem Colorida São fragmentos Que compõem A nossa vida Aí lembrei De uma canção Que eu entoava Quando cantava Para a primeira Namorada Melodias simples Como flores Deu um jardim Para a menina Eu cantava Assim Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Não tem ninguém